Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade no vídeo de hoje, vou falar algumas paradas muito importantes a respeito da próxima temporada do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero anunciar um novo sorteio de 27 mil V-Bugs Exatamente, a próxima temporada vai ser lançada já nesse domingo Então é claro né, junto com a temporada vai ser lançado no jogo o novo passe de batalha Então esse sorteio vai ser para quem me apoiar né, comprando o novo passe de batalha Para participar é muito simples, é só você comprar o novo passe me apoiando usando meu código de apoiador BKS Vagabos Você gravar um vídeo mostrando a compra do passe e meu código de apoiador E você publicar o vídeo no Instagram ou no Twitter usando a hashtag Passe11Vagabito Que você já vai estar participando e lembrando que terão dois vencedores, cada um vai levar para a conta 13.500 V-Bugs, beleza? E o sorteio vai terminar no dia 21 de outubro, ou seja, na terça-feira de 22 Eu já vou trazer os dois resultados lá nas minhas redes sociais, ok? Então se você quiser participar e ficar à vontade, além de você me ajudar demais Você também pode já começar a próxima temporada com muitos V-Bugs na conta né Mas enfim rapaziada, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo É sobre um vazamento muito importante da próxima temporada Eu acho incrível como sempre no final de toda a temporada tem um vazamento E dessa vez não foi diferente também Hoje de manhã, pelo que parece somente lá na PP História da Itália Apareceu essa imagem aqui do novo Fortnite Olhem só o que está escrito Fortnite Capítulo 2 Todo mundo sabe que essa temporada também teve um nome diferente né Se chamou Temporada X Então a próxima temporada, na verdade, vai ser um próximo capítulo da história do jogo Capítulo 2 Uma parada muito interessante E além disso tem na imagem também O que parece ser um novo mapa do jogo Assim confirmando de fato a teoria da comunidade Que na próxima temporada vai ter um mapa totalmente diferente Do que a gente conhece atualmente no Fortnite E olhem só, como dá pra ver tem três personagens em cima de uma montanha E lá na frente tem um lago E como dá pra ver dentro do lago tem dois barcos ou duas lanchas Não dá pra ver com 100% de clareza Mas muita gente já está comentando que esse na verdade Vai ser o próximo veículo lançado na próxima temporada Porque no começo dessa season eles lançaram o robô bruto Que é uma espécie de veículo Então quem sabe já no começo da próxima temporada Eles vão lançar os barcos pra gente poder dirigir com eles também Eu acho que dirigir barcos é uma parada bem interessante pro jogo Afinal né, ou tem um rio que corta o mapa inteiro Mas como eu disse na próxima temporada Quem sabe o mapa vai ser totalmente diferente também Mesmo assim acho que um barco seria bem interessante Pra ser lançado no jogo E na minha opinião esses três personagens Estão em cima daquela montanha perto do Lago do Saki Porque ali no canto direito da imagem Tem aquelas montanhas E lá embaixo delas tem uma cidade grande Parece muito o local exato de Gotham City Então quem sabe ali vai ter uma nova cidade bem grande Mas como dá pra ver visitação Parece que tá um pouco diferente também O mapa inteiro tá bem diferenciado O lago ele tá muito diferente E lá no fundo tem pelo que parece o bioma de neve Ou de gelo Não dá pra ver muito bem Ou pode ser as nuvens também, tá ligado? Nada confirmado por enquanto E além disso, né, outro detalhe bem interessante É sobre essas três skins Porque olhem só Tem três skins que parecem ser as skins padrões Mas quem sabe no próximo capítulo do jogo A próxima temporada, melhor dizendo Essas aqui sejam o formato das skins padrões Como dá pra ver, elas tem uma roupa um pouco diferente Ou quem sabe, né, também pode ser as skins lançadas na loja Nada confirmado por enquanto Mas tem um detalhe bem interessante pra falar aqui nesse vídeo também Então, mano, a próxima temporada, na verdade Vai começar um novo capítulo da história do jogo É muito possível, então, que essa história do visitante Do cubo, do foguete, do meteoro Vai se encerrar já nesse domingo E a próxima season vai começar uma história totalmente diferente Assim como começou, né, por exemplo, nessa temporada A história, né, com a chegada do meteoro na ilha Ou seja, a história vai mudar totalmente Eu acho que vai ser uma parada bem interessante mesmo Mas como eu disse, né, nada confirmado por enquanto A gente só vai saber a verdade mesmo no domingo Quando a próxima temporada for lançada no Fortnite Mesmo assim, é claro, um vazamento super importante Que eu queria trazer nesse vídeo para vocês Então deixe embaixo nos comentários A sua opinião a respeito dessa imagem aqui E se você acha que será bacana na próxima temporada Ter uma nova história, até mesmo Os barcos serem lançados como novos veículos E, curiosidade, outra parada super importante A respeito do visitante e da história dessa temporada É sobre a skin lançada ontem na loja de itens Olhem só o que eles colocaram na aba de notícias do jogo Uma notícia gigantesca somente falando dessa nova skin, tá ligado? Com certeza eles queriam chamar a atenção da comunidade Em relação a essa skin lançada E eles colocaram o seguinte Exclusivo Sua filiação é uma incógnita O novo traje Paradigma por tempo limitado Já está disponível Então uma skin feminina do visitante foi lançada ontem na loja Uma skin rara que custa 1.200 bucks E um detalhe é que ela tem muitos estilos, né? Para você utilizar também Só que, manos, eles colocaram ali Que é uma skin por tempo limitado Então pode ser que depois, quando terminar essa temporada A skin nunca mais volte na loja do jogo Ou seja, se tornando uma skin extremamente rara Afinal, né? Como foi dito antes A próxima temporada Vai ter um novo capítulo da história do jogo Então a história desse capítulo aqui Do visitante, do meteoro, do foguete Vai ser encerrada Então pode ser que essa skin feminina do visitante Nunca mais volte na loja do jogo Então se você gostou dessa skin Compre agora Até que você tenha essa oportunidade, né? E um detalhe bem interessante É sobre o conjunto da skin Ela faz parte do conjunto O7 Isso mesmo Ela é outra integrante desse conjunto De sete tipos de visitante Que eu já comentei várias vezes aqui no canal Um dos integrantes É o cientista, né? Que é a skin secreta dessa temporada Outro integrante É o visitante comum Que todo mundo conhece E agora sabemos o terceiro integrante Que no caso é a skin da Paradigma A skin lançada ontem Na loja de itens Aí você me pergunta Ah, então o resto dos quatro integrantes Vão ser lançados da loja como skins também? Eu acho bem difícil Afinal, essa história do visitante Tá pra ser encerrada agora no domingo Mesmo assim Achei um detalhe bem interessante Pra falar aqui nesse vídeo também Além disso A galera quase acertou Sobre a skin secreta dessa temporada No começo dessa season Eu comentei no canal Uma teoria da comunidade Que a skin secreta Ia ser a skin feminina do visitante Já que a história do jogo Tinha tudo a ver com o visitante Tá ligado? A skin acabou sendo o cientista Que é uma outra versão de visitante Quase foi acertada pela galera Mas agora finalmente eles lançaram A skin feminina do visitante Mas como uma skin lançada na loja Mesmo assim É um detalhe bem interessante também E rapaziada Outro assunto que eu separei aqui É que recentemente Tem muita gente comentando Que tem dois itens bugados Quando você completa Os desafios da prorrogação Quando você completa todos os desafios Você libera Uma variante vermelha Dessa picareta E dessas a Delta I Mas mesmo quando você libera Você não consegue usar Esses dois itens Tá ligado? Eles estão bugados Então olhem só o que a P.Games Colocou hoje de manhã Lá no Twitter oficial Do Fortnite Nós estamos investigando Os reportes De variações da picareta E das a Delta Ao se completar desafios Da lista Acabou o tempo Então se você já completou Todos os desafios da prorrogação E você não consegue usar Esses dois itens Fique sabendo que em breve Eles serão corrigidos E você vai poder usar eles Normalmente Não fique tão preocupado Ok? E bom Outro assunto que tem a ver Com bugs de itens É sobre esse vídeo Publicado no Reddit Pelo usuário chamado Merx Como dá pra ver Ele tava jogando uma partida Quando ele Nocauteou um inimigo E logo depois que ele Nocauteou o cara Ele foi dançar Pro oponente Uma coisa que muita gente faz É zombar do oponente Dançando logo depois Da eliminação Só que o que aconteceu A dança que ele foi fazer Do trombone triste Acabou bugando E quando a dança bugou Ele foi tentar dar os tiros No oponente nocauteado No chão Só que o tiro Não saiu Tá ligado? E pra piorar a situação Ele acabou morrendo Por conta desse bug Da dança Ou seja Foi um karma instantâneo Nessa partida Tá ligado? Ele foi zombar do cara A dança bugou Ele não conseguiu eliminar O cara no chão E ele ainda acabou morrendo Ou seja Foi totalmente prejudicado Por conta desse bug Mas pelo que parece Não é um bug De uma dança específica Tá? Não é um bug Dessa dança do trombone É apenas um bug De uma dança Que pode ocorrer Logo após Alguma eliminação De um oponente Ou seja Se você for dançar Na frente do oponente Nocauteado Pense duas vezes Quem sabe né Você pode ser a próxima vítima Desse bug aqui Como foi no caso Desse cara Que publicou esse vídeo aqui né E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei no vídeo de hoje É sobre os teasers Como eu comentei no vídeo de ontem Pelo jeito Vai ser bem diferente dessa vez A Epic Games Não vai anunciar nenhum teaser Aí pra próxima temporada Mas olha só que estranho Ontem Exatamente Às 3 horas da tarde No horário de Brasília A Epic Games colocou Nas redes sociais do Fortnite Um pequeno curto né Que mostra o Jones Entrando no ônibus de batalha Cheio de skin do Tomatão Que eu até mostrei no vídeo de ontem Correto E hoje exatamente Nesse mesmo horário Às 3 da tarde Eles colocaram o seguinte Nas redes sociais do Fortnite O fim está próximo 48 horas E também colocaram a imagem Da tela de carregamento Da semana 10 Dessa temporada Então pode ser que amanhã Nesse mesmo horário Às 3 horas da tarde No horário de Brasília Eles coloquem alguma coisa Também em relação À próxima temporada Mas é claro né Eles não estão colocando Nada assim tão revelador Mesmo assim Deixando detalhe interessante Para avisar vocês Fiquem ligados Amanhã nesse horário Eles podem estar publicando Alguma coisa bem interessante Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários O que você achou aí Do vazamento né Colocado na App Store Lá da Itália Se você acha que o mapa Da próxima temporada Vai ser bacana ou não E se você acha né Que barcos como veículos Vai se encaixar bem aí No futuro do jogo Afinal Eles podem ser os próximos veículos A serem lançados no Fortnite E se você gostou Da skin da Paradigma Compre agora Até que você tenha Essa chance Afinal É uma skin por tempo limitado Que pode ser que nunca mais volte No futuro do jogo Ou seja Com certeza Vai se tornar uma skin Extremamente rara Aí no Fortnite também E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda demais E mande para um amigo seu né Que adora saber das novidades Que está muito ansioso Para o lançamento Da próxima temporada E também para ele ficar sabendo Do sorteio de 27 mil V-Bucks Que eu vou fazer Onde terão dois vencedores Quem sabe Ele pode ganhar né 13.500 V-Bucks E já vai começar a próxima temporada Com muitos V-Bucks na conta Tenho certeza Que ele vai ficar muito feliz né Então é isso galera Aquele abraço Se vemos para o próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui Tchau 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 Tchau